A Semana Espírita Humberto de Campos foi encerrada na noite do último sábado. O evento, que ocorre todos os anos, faz uma homenagem a um dos maiores escritores da literatura do Brasil. A União Municipal Espírita de Parnaíba realizou de 21 a 26 de outubro a 30ª Semana Espírita Humberto de Campos. Durante o evento, importantes temas voltados à doutrina espírita foram discutidos, inclusive com referências às grandes contribuições das obras do escritor brasileiro Humberto de Campos no que tange a informações do Evangelho de Jesus. No encerramento do evento, ao lado do cajueiro Humberto de Campos, o palestrante Jefferson Luiz tratou, no encerramento da semana, das obras do Espírito Humberto de Campos para o fortalecimento do movimento espírita. Por ocasião, da Semana Espírita Humberto de Campos, já em sua 30ª edição, foram homenageadas importantes efemérides do movimento espírita como obras de relevante contribuição.